É ok, é ok, é ok, é ok. Bora lá, bora lá. O que a gente tem aqui? Você sabia... Sabia o que, caralho? Veja porque a Austrália é o país mais perigoso do mundo. Será? Vamos dar uma olhada aqui nos parceiros aqui do Você Sabia, do canal do YouTube. Vamos ver o que que tá pegando aqui. Agora pra ter dois aqui. Aí foi, moleque. Aí foi. Bora lá. Tem 24 horas dentro de um avião para... Você ficaria mais de 24 horas dentro de um avião para poder... Fiquei. 2018. Na verdade não é 24 horas, né? Tem a... Todo o trajeto, né? Ele tem mais dependendo do trajeto que você faz, Talvez os lugares que você vai parando, né? O voo mais rápido é Chile-Sidney. Se eu não me engano... Quanto tempo, Luana? O voo Sidney-Sidney, Chile? Ah, 16 horas. 16 horas de voo, o voo mais rápido. Mas se você para em Dubai, Paraná, Nos Estados Unidos, pode ser que demore aí, Mas é no mínimo entre... Espera ali o check-in. Tem que chegar três horas antes porque é o voo internacional. Pá, 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 o cara é quatro. Pode ser que fique mais de 24 horas. Mas não é só dentro do voo. Mas bora lá, bora lá. O canguro? Você já teve algum réptil de estimação? Minha namorada tem cobra. E já... É uma coisa... Tem cobra de estimação. Coisa de maluco, né? Agora, já... É... Não é tão, né? Não é tão coisa de maluco, não, né? Ultimamente, a pessoa ter cobra de estimação, né? Não é algo muito... É... Diferente, não. Antigamente era. Né? 15, 20 anos atrás. Hoje em dia, tem gente que tem cobra. Enfim. Tem cobra. Um canguro? Você já teve algum réptil de estimação? Minha namorada tem cobra. Que já é uma coisa de maluco, né? Agora, jacaré nunca vi. Já vi o dragão barbudo, né? Pequenininho. Agora, o jacaré... Só lá na Austrália mesmo. Porque lá na Austrália tem tanto jacaré perdido por aí e que existem algumas pessoas que decidem adotá-los. Ah. Nunca vi. Nunca vi. Pode ser que sim. Nunca vi. Tornando o jacaré o seu bichinho de estimação. Como, por exemplo, nessa foto aí, onde a gente tá vendo um jacaré na cama, deitado do lado de um cara ali, ó, de coleirinha, sei lá, sabe? Pronto pra passear. Passear. E quero ver alguém tirar ele de lá, né? Mano, não é possível. Não é possível, mas... Mas... Nunca duvide de um australiano. Nunca duvide de um australiano. Filho, mano, acho que é de estimação mesmo, né? É, óbvio. Tem até coleira, né? Você não sabe do que os australianos são capazes aqui, cara. Não, não é. Não é impossível. Não é impossível. E o cara tá dormindo ali de boa, mano. Como assim, velho? Será que essa daqui não é a esposa do cara? E por mais estranho que isso pareça ser, lá na Austrália não é tão anormal assim. Tanto é que um garotinho... Lá não. Aqui. Tô na Austrália, porra. ...chamado Charlie ama loucamente os jacarés desde que ele aprendeu a andar e a falar. Os pais dizem que ele passa o dia inteiro do lado dos animais. E também disseram que ele não tem medo dos répteis. Já que ele ama muito esses animais e o garoto se dá super bem com eles. Tá maluco, mano? Eu nem deixaria meu filho brincar com um bicho desse não, velho. Ele nada junto com os animais, pega nos braços. E o garoto até mesmo virou uma atração turística a mais do zoológico. Que você vai lá pra visitar a jala dos jacarés e tá lá junto com o garoto. Que inclusive foi apelidado de garoto jacaré. E não só... É o garoto jacaré. Não sabia dessa história. Novidade. Novidade. Irei pesquisar sobre. ...jacarés como também os lagartos. Que adoram viver normalmente no meio dos humanos. Inclusive eles vão até pro restaurante. Aí ó, imagina. Você tá comendo de boa no restaurante, passa e chama o garçom... Não é possível isso aqui, cara. Que estado que é essa porra aqui? Caraca. Surpreendente. Então aí vem o jacaré, assim ó, o lagarto, assim ó. Opa, beleza? Será que ele não pagou a conta, mano? Por que ele ia fugir? A mulher tá puxando ele. Vem cá, mano. Você tem que pagar o que você comeu, velho. Coitadinho, não devem estar entendendo nada. É tipo aqueles filmes, né, de animais que ficam perdidos nos humanos. Sem floresta. É, isso aí. E esses répteis, galera, lá da Austrália, eles não gostam só de dormir na cama, ir no restaurante, comer uma comidinha. Eles também gostam de cartas. Isso porque, imagina aí, você vai abrir a sua caixa de correio pra ver... É, na verdade, hoje em dia seria até interessante pra que, né, a gente possa ter uma maior entrega, né, porque tá com falta de mão de obra nas entregas de carta, né. Pô, se pegasse aí os 50 milhões e... Não sei se vocês sabem, aqui tem mais canguru, né, do que pessoas, né. Se eu não me engano, a faixa de 50 milhões aí teve uma queimada dois, três anos atrás, antes da pandemia, que acabou, né, infelizmente matando uma grande parte, mas acredito que continua mais que pessoas. Canguru mais que enfim, mas ele não tem muito o que fazer. Só acasalar e pimba, né, vai ter mais daqui a pouco. Se não tiver, daqui a pouco já vai ter mais também. Mas seria uma boa ideia, né, trazer esses cangurus aí, ensinar, entregar carta, Amazon, entregar o que tiver, porque, pô, comprei a porra do Ebay lá há quase 20 dias, pô, se tivesse um canguruzinho, coloca lá no bagulhozinho dele, onde vai o... a criança lá, onde vai o canguru menor, né, coloca lá uns pacote, bora, ajudar o Australian Post, fazer a entrega, como é que rola? Um canguru? Toma aí, pô, voltou aqui. Parece um dinossauro, mano. Mano, eu ia fechar na hora que a porta... Porque imagina aí, você vai abrir a sua caixa de correio pra ver se chegou alguma coisa pra você, e quando você abre, dá de cara com esse animalzinho lindo. Pronto! Mais. Caraca! Alto pra te entregar uma mordida. Pô, uma entrega, né? Importante é estar entregando aí o material que a gente comprou, entendeu? Entregar no prazo. A gente é meio que agradece aí, tem um pouco de medo, mas ali, umas vassouradinhas ali, já era, tá? Entregando ali o material. O canguru, eu acho que faria bem, esse... O canguru faria bem, esse... Esse trabalho aí pra gente aí. Vou, vou... Vou levantar essa questão aí com o cônsul, essa semana. O canguru, que é a porta, velho? Sei lá. Esse parece ser um lagarto de gola, que é conhecido também como lagarto dragão australiano. Inclusive, teve um fato interessante que aconteceu lá na Austrália, com esse lagarto e com uma pessoa que tentou ajudar ele. Um homem... Ele tentou tirar ele da estrada, pra não ser atropelado, e acabou... Pediu? Alguém pediu? Ninguém pediu pra tirar o bagulho do lugar. O cara não é australiano não, velho. Isso aí não manja. Pelo lagarto. E esse lagarto, galera, que possui essa membrana em volta do seu pescoço, pode ser bastante agressivo. E também pode ser encontrado onde? Lá na Austrália. Aqui na Austrália. Aqui na Austrália. E além de répteis e cangurus, a Austrália também é conhecida por ser o lar do demônio da Tasmânia. E além de répteis e cangurus, a Austrália também é conhecida por ser o lar do demônio da Tasmânia. Também conhecido como o diabo da Tasmânia, foi esse animal que inspirou o próprio Tasmania. A Tasmânia, galera, lugar de origem desse animal, nada mais é do que uma ilha de um estado lá da... Correto, meu parceiro. Corretíssimo. Corretíssimo. Seja o diabo da Tasmânia. Não, não, não conhecemos ainda. Quem sabe em breve aí. Dizem que é bem bonito, viu? É australiano. E ele recebeu esse nome, galera, de demônio ou diabo da Tasmânia, justamente pelos sons estranhos que eles emitem. Que ao ouvir algumas pessoas disseram que esses gritos parecem ser barulhos de monstros e criaturas do tipo. E não se engane pela aparência desse bichinho, galera, pois ele é bastante agressivo e pode ter uma das piores mordidas de todos os mamíferos. Uma mordida tão forte que é capaz de devorar a carne e também o osso. É um bichinho bem diferente. Não é tão grande, mas é bem valente. E parece ser uma mistura de um rato com um urso, um castor, não sei. Uma fusão de vários animais. Pô, nem eu. Nunca vi essa porra, velho. Fui no zoológico. Não me recordo de ter visto isso aí, não. E além do... Acho que tava... Tava no... Luna em Tunis, né? Tava no Luna em Tunis. O demônio da Tasmânia, lá na Tasmânia, também existia um outro animal, que infelizmente já foi extinto. Estamos falando do lobo da Tasmânia. Um animal... Caraca! Lona, tinha um lobo da Tasmânia também. Sabia, Lona? Tá jogando. Tá jogando. Totalmente raro e exótico, que muito provavelmente você nunca viu antes. Ele foi extinto lá em 1936, por causa dos humanos. E olha como ele... Os humanos é foda, velho. Os humanos é foda. Oh, raça. Oh, raça. Ele era diferente, galera. Parecia ser um cachorro, só que mais comprido. E com algumas listras ali nas partes das costas. Parecendo um lobo tigre, sei lá, meio zebra. Muito diferente. Inclusive, galera, tem até um vídeo extremamente raro, gravado lá em 1935, de uma das últimas... Ah, isso. Tô pensando aqui em 1936, cara. Não tinha câmera porra nenhuma. ...aparições desse animal. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo de animais que já existiram aqui no planeta Terra, só que já foram extintos. Comente aí se vocês querem esse vídeo. Tem muito... Manda. ...animal da hora, que com certeza muitos de vocês não conhecem. E agora, galera, para a nossa próxima criatura, nos responda uma coisa. Você tem medo de aranha? Teria coragem de fazer uma caminhada tranquila em um parque? Ué, depende. O que tem nesse parque? Um parque que fica lá no sul da Austrália e fica em Victoria. Bom, se liga... Victoria! ...aí como é esse parque e me responda se... É longe. É longe da gente aqui. ...que você iria... Victoria! A gente está em New South Wales. Victoria! Deixa eu ver aqui. É Melbourne? Não. Victoria! Quanto tempo? De carro? Bora daqui? Daqui de casa. Dez horas. Dez horas de carro. Ó, dez horas de carro aí. Né? Aqui de New South Wales. Victoria. Ou não. Tem uma pessoa andando ali. O que é aquilo ali? É neve? É neve, né? Neblina? Cara, aqui é sensacional, cara. Aqui... Ele vai mostrar aí daqui a pouco. Deve ser grande o bagulho. Só que aqui é o seguinte, velho. Até se acostumar. Vão algumas semanas. Se deixa um carro. Deixa qualquer coisa fora de casa. Na rua. Passa... Você deixa lá um, dois dias sem usar. Cara, já tem teia de aranha. Já tem teia de aranha. Né? Passando ali, cara. Dois, três dias. Ali você fala, caraca. Qualquer lugar que deixa, cara. É surreal. É surreal. Caraca. Tá meio... Caraca. É, deve ser assim mesmo. Com certeza. Coberta de teia de aranha. Ai. Quem não gosta de aranha já começa a se arrepiar, né? Tá bom. Suponhamos que você não quer caminhar nesse parque. Você gostaria de fazer um piquenique? Ali, sentado na mesa, comendo gostosinho? É, acho que só se você quiser comer aranha. Ou só se você quiser que a aranha te coma, né? Eu, coma a sua comida junto. Que ela vai te envolver ali. Olha isso, mano. Mano. Ai, mano. Véi. Não parece nem que é verdade um negócio desse. E não é à toa. Mas é. Mas é, meu amigo. É muito verdade. Olha, já que na Austrália existem 10 mil tipos de aranhas. Caraca, eu sabia não. Todos os tamanhos, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os perigos diferentes. Em todos os lugares da Austrália. Como, por exemplo, galera, tem essa aranha aí, ó, caçando uma cobra. Eu não sei quem tá caçando quem, né? Mas tá ali, uma briga muito louca. É, eu acho que a cobra... Caiu na rede é peixe, véi. Caiu na rede é peixe. Já era, mano. Olha. Tá contorcendo, véi. É, eu acho que ela tá, tipo, passando teia nela, tá vendo? Aham. Enrolando ela, né? Tipo uma salsichinha ali. Salsicha de cobra. Não só cobra, mas também um passarinho já foi devorado por uma aranha na Austrália. E essa, galera, não é uma aranha qualquer. É uma aranha do tamanho de uma mão humana. Uma aranha da espécie Golden Orb Weaver. Dizem que as menores são as mais perigosas aí. Dizem. É o que dizem. Maior do que uma mão, né? Nossa, que nojo, mano. E essas aranhas tem a teia tão forte que até os passarinhos ficam presos. Caraca. E aí, já era, né? E agora, galera, olha pra essa imagem e me diga o que você vê. Olha, ó. Toma, tá aí na tela. Eu vi uma cobra, mas eu falei, é muito grande, parece uma mangueira. Muito grande, ticada, né? Se você respondeu que é uma cobra, até parece, mas não é. Isso daí, galera, se trata de centenas de lagartas, uma colada junto com a outra. Que nojo. E essas lagartas são aquelas que queimam, com pelos que causam conceiras e irritações pra quem encostar. Tá maluco, fi? Quem vai querer encostar nisso? E continuando falando de insetos, se liga aí nesse insetinho que resolveu pousar aí nas costas do garotinho. Caraca. Eu nunca vi essa porra aqui. Infelizmente. Esse daí não adianta pegar um chinelo pra matar. Tem que pegar uma pá. Uma tábua assim, a gigante. Porque, galera, isso aí era pra ser um simples bicho pau. Aquele... É um bicho pau. É, cara, é um bom... É um bom inseto pra matar as aranhas, né? O bicho pau, né? O bicho pau é um bom inseto pra matar as aranhas. Imagino eu, né? Imagino eu. Devidas de inseto. Um bicho pau verde e mutante, né, galera? Olha o tamanho. O tamanho, mano. Mas diferente dos outros, ele só assusta, né? Porque ele não faz mal nenhum. Coitadinho, né? É um bicho pau, é só os gravetinhos mesmo, né? É, ele só se camufla como uma árvore, entendeu? Se ele fizer assim, acho que quebra, né? Tadinho, velho. E agora... Galera, chegamos em mais um final de vídeo. E aí, ficou com mais vontade ou com menos vontade de viajar pra Austrália? Eu fico com mais vontade, vou ser sincero. É. Como já falamos, galera, não precisa ter medo. Pois por mais que... Cara, não precisa ter medo, não. Vai vir pra cá, possivelmente aí, né? Eles são... Tem mais dois ou três vídeos dessa série de... No canal deles falando de animais da Austrália, porque a Austrália é perigosa. Mas, possivelmente, se você não morar aí em regiões, né? Mais pro meio da Austrália, você não vai ver quase nada desses animais aí. Eu, particularmente, não conheço... Lá na Austrália, tenha muito desses animais? É só tomar cuidado, assistir o vídeo do Você Sabia e ficar tudo certo. E se você assistiu nossos vídeos, você vai saber que tem aranha, que tem água-viva, que tem jacaré... Aí você vai estar esperto, né? Sempre que você for ali olhar alguma correspondência, toma cuidado pra não ter um lagarto australiano ali dentro. Canguru. Canguru. Austrália é um post. Vamos contratar. Colocar uns cangurus aí. Colocar na bolsa do canguru alguns itens aí. Pode ser que facilite a nossa vida. A vida de vocês aí. Tem muito canguru aí. Ocioso aí, né? Vamos tentar desenrolar essa ideia aí. Dentro tá ligado, né? Restaurante também, vai que aparece uma cobra. Mas não é só na Austrália que existem bichos perigosos. Aqui no Brasil também temos muitos bichos perigosos. Brasil, cara... Lula, né? Tem... Perigoso pra caralho. Lula, né? É o que dizem. Tubarão. Na praia aí. Pessoal, cuidado com os tubarões aí. Né? Pô... É brincadeira. O brasileiro é foda, cara. Acabou de... Tá vendo o vídeo? Acabou de atacar uma pessoa. A pessoa amputou o braço da pessoa. Passou dois minutos. O cara... Na praia. O cara dentro da água. Pô, o cara brinca, velho, com a sorte. O brasileiro brinca com a sorte. É só uma questão que lá na Austrália existem alguns animais diferentes que aqui não tem. E vice-versa, né? Aqui também vai ter alguns animais que lá não tem. É... Enfim, né? E se vocês, então... Tem o Lula. Um animal bem perigoso. Tem um, né? Estão tentando identificar o nome, né? Que tá nos Estados Unidos agora, né? Um animal aí. É animal, né? Temos dois animais aí. Da maior periculosidade, né? Infelizmente. O Brasil é isso, velho. É o que fabrica. É o que fabrica. Então querem mais... Para o mundo. Para os brasileiros e para o mundo. Vídeos assim. Até mesmo de outros lugares. É isso aí. Animais, né? Primeiro de três, quatro vídeos. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada nos próximos aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.